Buenas gurizada, na hora de largar, está 2, 2 e 5 desta quarta-feira, 6, 7 de dezembro de 2022. Nossa, estou vendo a corda, a lona de sombrita com a carreta de 17,5 por 5,5. Está ótima a temperatura, tem um vento, se não tivesse vento, já está um calor desgranido. Fiz, emendei todas elas, agora estou fazendo a borda aqui, a bainha, dando a costura com a linha mais fina, para poder armar, para depois da finaleira, e colocar o ilhós. De noite rende mais, esse calorão que está aí de dia, o solo aí pega direto, não é fácil. Mas que nada, estamos aí amanhã, vou fazer o acabamento. Abração e uma abençoada noite a todos.